Motorista que atropelou vendedora de espetinhos do Pedra 90, aqui em Goiabá no último sábado, prestou depoimento hoje cedo à polícia. Fernando Moreno tem os detalhes. É contigo, Moreno. E hoje pela manhã, o motorista envolvido na situação ali no Pedra 90, ele chama-se Márcio Oliveira, esteve aqui na Delegacia de Delitos de Trânsito, né, a Deletran, e veio prestar esse depoimento de tudo que aconteceu. O Márcio, ele alegou que ele foi na praça do Baio Pedra 90 para comprar um MT-CAP. Na hora que ele chegou ali, ele teria esquecido de puxar o freio de mão do carro dele e nisso o carro dele teria batido num outro veículo que estaria estacionado, um veículo Corolla. E em razão disso teria iniciado ali uma discussão entre ele e o proprietário desse veículo Corolla. Segundo ele, o proprietário do veículo tinha ficado aborrecido, estava tentando filmar ele, filmar o rosto dele, iniciou ali uma breve discussão entre eles e para evitar que a discussão se agravasse ainda mais, ele resolveu sair do local. Ele alega que o carro é automático, a gente não viu o carro ainda, mas ele alega que o carro é automático e na hora de sair, ele teria confundido o freio com o acelerador. E por isso ele teria saído de forma muito brusca e teria acertado a mulher. Segundo ele, ele afirma também que não viu o momento que ele acertou a mulher, que derrubou ela, o atropelamento, e que teria logo em seguida saído ali rápido do local, porque teria percebido que várias pessoas estavam correndo em direção a ele, inclusive com pedras nas mãos. E aí depois disso ele se evadiu do local, teria abandonado o carro nos fundos de um posto de combustível ali do posto do bairro Pedra 90 e depois se escondido aí na casa da filha e da mãe dele e depois até no local de trabalho dele. Doutor, está sendo investigado se o Márcio estaria naquele momento alcoolizado? É, nós vamos apurar tudo, né? Ele negou aqui no interrogatório dele, ele disse que não bebeu no dia, que no dia ele teria saído apenas para ir num lava-jato, onde ele teria lavado um outro carro dele, que ele trocou, teria pego aquele Vectra no mesmo dia, teria feito uma troca de veículos, e que depois que ele saiu do lava-jato, foi que teria sido o momento que ele teria ido lá na praça do Pedra 90. Mas, segundo ele, ele nega que tivesse embriagado, tivesse bebido em algum momento. No entanto, nós vamos conversar com testemunhas, algumas pessoas que foram identificadas que estavam no local, para a gente verificar se há indício de embriaguez. Bom, diante das imagens que nós temos, né, de tudo que aconteceu ali, e ele dando esse depoimento dele, mas ele não fica livre de responder, né, a esse problema que aconteceu lá, se foi uma briga de trânsito, igual ele disse para o delegado, ele vai responder por quê, doutor? A princípio, nós iremos indiciá-lo pelo crime de lesão corporal, a vítima representou criminalmente contra ele, pelo crime de fuga de local de acidente, por omissão de socorro. E vamos continuar a investigação, nós temos aí um prazo de 30 dias, para concluir esse inquérito policial, onde nós iremos aí colher elementos, informações, para a gente poder, de fato, obter indícios ou não, se ele estava embriagado no dia do acidente, ou se existia alguma outra motivação para esse atropelamento. Bom, se ele vai ser investigado, se estava ou não embriagado, o carro dele também vai ser periciado, alguma coisa nesse sentido, doutor? É, não há necessidade do carro ser periciado, né, o carro foi apreendido, nós temos fotografias, tem umas imagens do acidente, né, então, assim, não há necessidade de perícia no veículo. Ok, obrigado pela atenção, o doutor Vinícius Nazário, aqui da Deletran. As imagens do Jean Carlos Ujés, Fernando Moreno, para o Cadeia Neles. O Cadeia Neles.